Foi assim, em um ambiente aconchegante, repleto de verde, que o Colégio Junqueira recebeu os familiares de seus alunos. Além de apresentar um ambiente escolar para aquelas pessoas que ainda não conheciam, o evento teve como finalidade mostrar como funciona o dia a dia das crianças, quando elas estão em plena aprendizagem. Para dar início às comemorações, foi realizada uma bonita apresentação musical. A nossa apresentação foi o foco à família, que a família é muito importante nos dias de hoje. Então, fizemos uma música com a família e com atividade rítmica com as colheres, então eles apresentaram com as colheres. E depois, agora nas oficinas de música, eles estão interagindo com a família coisas que eles fazem durante as aulas, músicas que eles fazem durante as aulas, que é justamente para fazer essa interação gostosa com a família. E a família também saber um pouquinho do que eles fazem conosco nas aulas de música. Uma linda mesa de café da manhã aguardava todos. Hora de renovar as energias para interagir com as crianças. A direção e as professoras do colégio prepararam brincadeiras e outras atividades para serem desenvolvidas em grupo. Momentos de carinho e descontração. A ideia de trazer os pais para a escola esse ano foi eles vivenciarem um pouquinho do que as crianças fazem no dia a dia. Então, as oficinas foram pensando nisso. Eles vão fazer atividades que fazem parte do cotidiano escolar dos alunos. Esta unidade do colégio oferece um espaço propício para as crianças. Possui parque, pomar e até o convívio com aves de várias espécies. É, nós preparamos esse espaço com muito carinho. Por quê? Porque as crianças hoje necessitam de viver a natureza. Nós estamos num mundo artificial, um mundo de plástico, um mundo de tecnologia. Onde as crianças chegam aqui e muitas vezes nós precisamos ensinar a correr. Então, onde nós estamos chegando? Num mundo em que a gente precisa ensinar a criança a movimentar. Se a criança na primeira infância é puro movimento. Então, esse espaço é um espaço grande. É um espaço que proporciona para a criança essa vivência da natureza. Essa vivência que nos tempos da gente, a gente tinha nas ruas, nos quintais. E hoje a criança está cada dia mais presa dentro de casa, retida. E a gente estuda que é necessário essa expansão e depois a retenção. As duas coisas são importantes para as crianças. Então, esse espaço dá oportunidade para eles brincarem, correr e entrarem em contato com os animais e com a natureza. Que tal ajudar a mamãe e o papai a fazer pão? Os pequenos adoraram colocar a mão na massa. Destaque também para a atividade de relaxamento, utilizando as bolinhas. Nas salas de aula, desenhos e brincadeiras com jogos educativos. Teve também artesanato em tecido através da confecção de bonecas e muita música nas atividades de roda. Com certeza, eles adoram. No aprendizado, na coordenação motora, no ritmo, é muito importante. Mesmo depois, quando eles vão para ler, essa parte de ritmo vai auxiliar muito eles em outras áreas. O dia da família é muito importante para a escola. É um jeito de aproximar todos nós, um momento de diversão, de conviver com o filho dentro do ambiente escolar. Nós já passamos por várias oficinas em que a gente aprendeu junto com eles, brincou junto com eles. E eu acho que a educação é exatamente isso. A gente tem que procurar uma escola para o filho da gente, que tem uma proposta não só de alfabetização, de aprendizagem, mas tem uma proposta de humanização. É uma delícia, é um dia maravilhoso. É o nosso primeiro dia da família com a Antonella na escolinha. Ela está adorando, ela ama essa escola e nós também, nós amamos muito esse lugar. As professoras, as tias, todo mundo, todo mundo, muito prestativo, muito carinhoso com as crianças. E estamos amando. Tem muito lugar para brincar, a Antonella Doura. Esse incentivo é muito importante para o desenvolvimento dela. E a escola Junqueira tem um papel muito importante no desenvolvimento, em conjunto com a família. Hoje a gente está participando desse evento e está sensacional. Agradecer a equipe do colégio, que as meninas se empenharam bastante na programação. Já faz mais de uma semana que nós estamos programando, com muito carinho. E ficaram aqui até tarde, sem elas nada disso aconteceria. Feliz dia da família para todas as famílias. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto